Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o iPhone 14 versus o iPhone 16 e a gente sabe que são modelos diferentes, né? O iPhone 14 foi lançado, são duas versões anteriores, na verdade, ao iPhone 16 mas ele ainda tem a sua coroa, é um iPhone super bom mas vamos comparar esses dois pra ver qual compensa mais porque uma coisa é o iPhone 16 ser um top de linha, outra coisa é ele compensar Bom, aqui nas nossas traseiras nós temos dois celulares maravilhosos, né? E assim, o iPhone 14, esse aqui que eu tenho, é num tonzinho roxo, lilásinho, muito lindo com duas câmeras traseiras e ele é um iPhone espelhado de vidro, muito chique O iPhone 16, ele já veio com uma estética muito premium também só que é uma traseira fosca de vidro, né? E duas câmeras traseiras, na verdade, aqui o formato, né? que são duas câmeras, mas a gente tem uma câmera macro também Então, na real, a gente consegue usar três tipos de lente na câmera traseira, né? Mas na estética aqui são duas câmeras só e lembra muito o iPhone X, que é o iPhone X, né? O iPhone XS, lembra muito esse conjunto de duas câmeras traseiras Comenta aí qual dos dois que você acha mais bonito porque mesmo que o iPhone 16 seja o top de linha muitas pessoas preferem o design dos modelos anteriores Dando uma volta aqui por eles, nós temos nos dois o botãozinho Power aqui do lado e no iPhone XS, nós temos aqui um botãozinho interativo aqui na parte do lado também São dois botões, né? O botão Power e o botão Interativo Esse botão Interativo, ele vai servir pra várias coisas Você pode colocar como atalho, como várias coisas Eu coloquei pra abrir a minha câmera e isso vai ajudar demais porque a gente consegue usar várias funções, ó Só você clicar no botão aqui e você consegue dar um zoom, né? Inclusive o zoom tá absurdo aqui da nossa câmera do iPhone 16 Você consegue fazer vários comandos através desse botão Então vai te auxiliar bastante nas suas câmeras Aqui na parte de cima nós não temos nada nos dois Desse lado de cá nós temos os botões de volume No iPhone 14, aqui é a gavetinha pro chip Mas no iPhone 16 não tem entrada pra chip A gente só pode colocar, a gente só pode ter chips virtuais Não podemos ter chips físicos, pelo menos nessa versão aqui que a gente tem, não tem essa opção Aqui do lado ainda, a gente tem aqui no iPhone 14 A gavetinha não, a chavinha pra tirar e colocar no modo silencioso No iPhone 16 também é um botão que você coloca como um atalho E ó, eu também coloquei o atalho pra tirar e colocar o som Então só com um clique eu tiro e coloco o som muito facilmente Então isso é bem legal Então a gente tem dois botões a mais, né? E aqui nas nossas telas nós temos a diferença da estética Porque o iPhone 16, ele veio com a mesma estética do iPhone 15, né? Que é essa câmera de selfie interativa, né? Que quando você dá um comando, ó, aparece ali uma notificação e tudo mais Então isso é bem legal E o iPhone 14 já é mais padrãozinho Porém os dois vêm com telas de 6.1 polegadas Então é o mesmo tamanho E é a mesma tecnologia também As duas telas são OLED A tecnologia OLED, pra galera que é mais ligada em tecnologia Já sabe que é uma das melhores telas, né? E você acha que o iPhone 16 não viria como uma das melhores? É claro que sim E o iPhone 14 está no mesmo, exatamente no mesmo patamar em tela Até mesmo na velocidade, né? As duas telas com exatamente a mesma velocidade Que são telas de 60 Hz de taxa de atualização Então não tem diferença nenhuma O que alterou mesmo foi o nosso processador E o nosso preço também O iPhone 14, agora no final de 2024 Até está um pouco mais barato do que ele estava o ano inteiro Ele custou o ano inteiro mais ou menos uns R$4.800, R$4.900 Mas agora no final do ano foi para R$4.200 Então o seu preço está bem legal Continua sendo o smartphone mais caro Porém, gente O iPhone 14 já é resistente à água com a máxima proteção Já tem o carregamento por indução Câmeras incríveis Roda todos os jogos no máximo Ele não perde do iPhone 16 em absolutamente nada E ele consegue estar praticamente metade do preço do iPhone 16, né? Já que ele está custando cerca de R$7.500 Então é muito mais caro Fora da realidade da maioria das pessoas Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar os links aí na descrição Com os menores preços Do mesmo lugar que eu comprei o meu E o que me ajudou bastante Foi também poder parcelar o iPhone 14 Eu paguei R$4.246 no meu E eu parcelei em até 10 vezes de R$470 Que me ajudou bastante O poder parcelar E ainda sem juros Para você ter acesso ao link na descrição É muito simples Vamos dizer que é esse vídeo aqui que vocês estão vendo Você vai fazer o seguinte Você vai clicar aqui em mais Embaixo do título E aqui estão os links da descrição Que eu falei para vocês E eu também deixei o link Dos nossos grupos de oferta A gente tem grupo Tanto no WhatsApp Quanto no Telegram E com apenas um clique Você já vai receber ofertas Diariamente no seu celular Como essas Para que tudo que você compre pela internet Você possa pagar o menor preço Mas corre, tá? Porque tem poucas vagas E apesar do iPhone 16 Ter vindo aí com 3 vezes mais Potência, não 3 vezes mais desempenho Do que o iPhone 15 Apesar dessa diferença O iPhone 14 Já é mais do que suficiente Para você jogar qualquer jogo no máximo E eu vou abrir o mesmo jogo aqui nos dois Para a gente ver isso aí Eu abri aqui o Call of Duty No nosso iPhone 14 E olha só Aqui a gente consegue jogar Com qualidade gráfica A muito alta E taxa de quadros máxima Quer dizer Configurações máximas Que o Call of Duty oferece E sendo metade do preço do iPhone 16 Basicamente Todos os jogos no iPhone 14 A gente vai jogar com tudo no máximo O processador dele já é muito bom É o A15 Bionic Um dos melhores processadores da Apple Inclusive nessa faixa de preço Ele é um custo-benefício muito maior Do que o iPhone 16 Porque sabe qual vai ser a diferença Que você vai sentir em jogando No iPhone 16 E no iPhone 14 É nenhuma Tanto que As qualidades vão ser as mesmas A tela é exatamente a mesma Com a mesma qualidade de imagem Também com a mesma velocidade Eu abri exatamente o mesmo jogo Aqui no iPhone 16 E olha as qualidades Exatamente as mesmas Não alterou absolutamente nada E como a gente tem a mesma velocidade De resposta, de toque Mesmo o iPhone 16 Tendo uma potência maior de processador Digamos que os jogos Todos os jogos Não só o Call of Duty Mas todos os jogos Vão até um certo limite De potência Que eles precisam Para rodar com tudo no máximo Digamos que o iPhone 14 Já tem a potência suficiente E não precisa de uma potência maior Para jogar com qualidades maiores Entendeu? Então Essa é uma realidade Às vezes a gente quer O celular mais potente de todos Mas às vezes tem uma opção Um pouco mais barata No mesmo patamar Em tudo E acaba sendo um custo-benefício Bem maior E o processador aqui Do iPhone 16 Ele foi criado Para o iPhone 16 Para o iPhone 16 Pro Que é o A18 Bionic Um novo processador da Apple Super potente E uma coisa Um destaque do iPhone 16 Foi a sua bateria Que veio bem maior Do que os modelos anteriores Ela é de 3.561 mAh Suficiente para durar o dia inteiro Porém o iPhone 14 Você comprando ele novo Também vai durar o dia inteiro A sua bateria É de 3.279 mAh Que perde Assim Eu acho que tem Umas 4 horas De diferença Comparando com o iPhone 16 Que não é uma diferença Muito grande também Mas para a gente Ter certeza Que o iPhone 14 Está no mesmo patamar Do iPhone 16 Bora lá ver as fotos Só que eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar que vocês Comentem aí A sua opinião Para a gente tirar Essas conclusões A câmera padrão É de 48 megapixels No iPhone 16 E de 12 megapixels No iPhone 14 Claro que o iPhone 16 Teve uma evolução Teve um salto bem legal Comparando com o iPhone 14 Mas vamos falar a verdade O iPhone 14 Já é mais do que suficiente Em qualidade de fotos E gente Se você tem um iPhone 14 E está pensando em trocar Pelo iPhone 16 Saiba que o upgrade Foi bem grande Mas se você quer Comprar um iPhone E está em dúvida Entre esses dois Claro que o iPhone 14 Já vai ser Muito sensacional E com certeza Um upgrade grande Do celular que você usa hoje Para o iPhone 14 Nós temos lente Grande angular nos dois Uma grande angular Mais macro de 12 No iPhone 16 E uma grande angular De 12 No iPhone 14 E a câmera de selfie É a mesma nos dois De 12 megapixels E aí pessoal O que vocês acharam? Eu quero que vocês deixem aí Nos comentários a sua opinião E vocês puderam perceber O iPhone 14 Ele não é melhor Do que o iPhone 16 Mas em custo-benefício Ele compensa muito mais E isso a gente já entendeu Comenta aí as suas opiniões Já confere o link aí Na descrição Para ver quanto Que eles estão custando Quando você está assistindo o vídeo Já deixa o like Se inscreve aí E até a próxima E aí E aí E aí E aí